Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais uma Hora do Grêmio, todo dia 19 horas e 3 minutos, um pouquinho de feitos e fatos marcantes na história do nosso Grêmio e de personagens que contribuíram para o crescimento do nosso tricolor. Vamos começar aqui por dois jogos, o primeiro deles dia 12 de janeiro de 1994, o Grêmio que fez uma excursão à Tailândia e jogava aquela competição Copenhague da Dinamarca e também o Ajax da Holanda, o Grêmio que jogou contra o Ajax não perdeu para aquele grande timaço e já seria um embrião do grande jogo de 1995 na final do Mundial. Mas nesse dia 12 de janeiro o Grêmio enfrentava a seleção da Tailândia e vencia aquela seleção nacional por 1 a 0 gol de Caio. Uma grande excursão que o Grêmio fez espalhando o nome do tricolor para aquele continente. Em 12 de janeiro de 2010 o Grêmio abria sua pré-temporada e vencia por 8 a 0 o São Paulo de Bento Gonçalves num amistoso na Serra Gaúcha. Jonas marcando dois gols foi a grande presença naquele dia que teve muitas substituições como o Grêmio sempre fazia. Início de pré-temporada às vezes amistosos, às vezes jogos treino, mas aquele dia foi um amistoso e o Grêmio venceu por 8 a 0 e o São Paulo de Bento Gonçalves. Em 1964, nessa data, nascia o grande meio-campista do Grêmio, Valdo. Valdo, um jogador de muitíssima habilidade que até hoje deixa saudades para o torcedor gremista. Valdo, um jogador de extrema qualidade que chegou à seleção brasileira e ficou por lá sete anos. Valdo vestiu a camisa do Grêmio em duas oportunidades. Na primeira delas, entre 83 e 88 e depois voltou em 2002 de uma forma mais rápida. Do Grêmio, lá no final da década de 80, Valdo foi vendido para o Benfica de Portugal. Recentemente, Valdo estreou na carreira de treinador e capitaneava a seleção de base do Congo e também chegou a trabalhar em alguns jogos da equipe principal da seleção do Congo. Hoje eu não sei por onde anda Valdo, mas recentemente ele estava naquele selecionado, selecionado de Congo. Valdo, em 1971, nascia Julinho Camargo. Tem uma passagem muito rápida pelo Grêmio, ele teve uma boa participação nas categorias de base tricolor e esteve aqui nos anos 2000, mas como treinador principal ele teve apenas sete jogos. Um deles foi em 2008 como interino e depois mais seis jogos em 2011. Quando ele entrou no lugar do Renato Portaluppi e, naquele momento, o Grêmio era um moedor de carne e Julinho Camargo não suportou mais do que seis jogos, sendo sucedido por Celso Rotti na ocasião. Isso em 2011. Em 1987, nascia o goleiro Paulo Vitor, que teve uma passagem pelo Grêmio agora entre 2017 e 2021, conquistando aqui a Libertadores da América de 2017, a Recopa e também dois campeonatos gaúchos. E, por fim, agora, nos anos 2000, nascia o volante Vitor Bobson, que ainda está no elenco principal do Grêmio. O Grêmio é um jogador cria da base tricolor, que foi elencado ao Departamento de Futebol Profissional em 2019 e, para cá, está no plantel principal do Grêmio. Jogador que completa 22 anos. Há pouco, agora, na representação, tinha sintomas de gripe, mas não está com Covid e já está reintegrado ao grupo principal do Grêmio para começar a temporada 2022. Bob Sim, que completa 22 anos hoje. Te convido para conhecer o canal do Grêmista Historiador no Instagram, o maior acervo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. E conhece também a EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos, dê um like e comente aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.